Puta que estação linda velho, olha isso Fala Commanders, como vão? Tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para liberar o Brotar Não, pera aí, quem que é? Não, é o Bill Turner Bill Turner, motherfucker Aqui ó, finalmente eu consegui 50 Bromelite Depois de 3 dias minerando Na verdade eu fiz umas missões que tinha Bromelite Acabei minerando muito mais que 50 Mas, aí ó, tá aí, 50 Bromelite Na fita, na faixa, para o cara Bill Turner Plasma Accelerator Eu uso muito Bromelite Ou Bromelite Em minha pesquisa Se você me trouxe 50 unidades Então eu vou ser feliz de fazer modificações para você No futuro Dá para fazer um donate a longa distância Aqui joguinho, não dá, né? Então bora lá, vamos lá Visitar esse maluco Eu vou com... Puta, sabe o que eu preciso fazer? Hum, moleque, lógico Puta, ainda bem que eu lembrei disso, hein? Eu vou trocar para... Furtherlands Ih, mas não vai dar Ai, caralho Mas cadê minhas naves, velho? Zero naves aqui? Imagina, Furtherlands está aqui Olha que jogo bugado, velho Será que roubaram a minha nave? Set course for Bill Turner Ali hoje, ó Opa All right Please select your destination Ih Ai, caralho Eu não tenho permit Oh, bitch I don't believe it Bom, é o seguinte Felizmente eu não tenho Eu acho que eu tinha Eu não tenho permit Para essa porra desse Elliot Eu vou ter que farmar aqui alguma coisa Eu acho que aqui tem Porque... As facções aqui tem Tem ligação com Elliot Deixa eu ver Bom, a situação é grande Isso é bom Cadê? Cadê a galera aí, ó Elliot Então se eu fizer Provavelmente se eu fizer Tô neutro Se eu chegar a Lair daqui Eles me liberam Puta, mas eu tô com a Anaconda carregada De puta, velho Que loucura, velho Nossa, que vacilo gigantesco Bom Vou ter que cair com a Anaconda aqui Deixar o Brumelite não Eita, meu Encher ela de arma E fazer bounty hunting Com Nossa Que trampo Bom, então vamos lá Caçar esses bandidos Que estão invadindo E terrorizando o sistema Elliot E com isso Acho que eu vou conseguir Ganhar Reputação O suficiente Pra poder Entrar no sistema Dos caras Do Bill Turner Então bora lá Tem bastante missão aqui Vamos cair Apareceu a missão Agora Apareceu Vou matar esse maluco Porque é o seguinte Eu tiroteio Agora é porra da areia Uuuuh Agora os parados Que era minha Nave, cara Olha aí, ó Olha aí, ó Ai, caralho De cara, como maluco Nós deixamos supercruis Near o planeta Jameed 2 Puta, não é Ai, caralho Vai Ih O que aconteceu? Você não disse o céu Pra quê? Wakanda Sufred Enemio Fire By pirate Motherfuckers Puta, eu tô andando Jameed League Just put a bounty of 300 credits On your head Ah, fiz cagada Agora Não vai dar pra matar Esses caras Espeta a polícia Eu tô foda Bom, vamos lá, vai Caralho Eu preciso te matar Seu viado Oh, shit Vai, meu Liga essa porra Filha da puta Puta, que demora Pra ligar isso aqui, véi Ah, vai tentar Vai, vai, escutar Ah, não Bateu Agora fudeu Não, eu não consigo matar o cara Caution Hull Is at 60% Warning Hull Is at 40% Puta, que pariu Tá foda Isso aqui Warning Heat levels Beyond operating Tolerance Ghost Puta Merda Velho Interdiction Completed Systems Have been Damaged Wakanda Has dropped A normal Space Near Star From Sisha You're mine Bitch I know I know, babe I know But I gotta fire Bounty Voucher Of nearly 25,500 Credits Awarded By the M.Sisha Holdings For the Termination Of Target Haha Loud Chef Eat levels Beyond operating Tolerance Yeah Haha, se fudeu Agora tem polícia Sua bicha Chef Deploy Chef Two bounty Vouchers Received for the Sum of over 116,000 No pegou Ah, não acredito Our party And the Empire For the Destruction Of your Target This Bullsever Vai fugir Velho Ah Não Heatsink Deploy Heatsink Deploy Chef Deploy Chef No Errei Hahaha Filha da Puta Filha da Puta Deploy Chef Será que eu erro Agora? Puta, eu teria errado Deploy Chef Deploy Chef Uh-huh Uh-huh Ah-huh Bounty Voucher Of over 247,000 Creditos Received from the Jameed League For the Termination Of Target Foda, mas foi incrível, olha só, consegui, tem mais esse vagabundo aqui pra matar, cara, foi foda fazer essas missões de assassinato, ixi, aqui é longe pra caralho, vou chegar sem combustível ali, será que aqui tem combustível, combustível, não dá pra saber, hein? Valeu, hein? Em cima da hora, ó, 2,54, acababa, yeah, baby, só tem mais um, é o desmantelho de toda essa organização criminosa. Ok, muito bem, depois de muitas batalhas, sangue, suor e lágrimas, consegui aqui a reputação necessária pra abrir o Permit de Elliot. E agora vou chegando, vou chegando, we made it. Kang, a destroyer, have jumped to the Alliath system. This is your first visit to this system. Alliath is an independent democracy of nearly 15 billion souls, allied with Edmund Mann. Alliath, independents, is the local faction. There are 7 orbital stations and 4 planetary stations in this system. Ah, Elliot, 4 Turner Incorporated. Main tanks at 68%. Metallica Incorporated. Eita, cara, too wanted. Mas que que é essa? Por que eu tô wanted no sistema? I have a visual. Deploying landing here. Get back inside. Establishing a... Very nice, very good. Welcome to Turner Metallics Incorporated. Hey, Bill Turner, how are you, man? Nice meeting you. I'm Commander Extreme. And I'm here to use your services. We have no limpets. Restock if you want loot. Kang, the destroyer repairs complete. Market data update complete. I'm gonna liberar esse cara. You have a limpet controller, but you're not carrying any limpets. Fuel tanks dropped up. Olá, Donate. 50 bromelite. Vai pra longe de mim, bromelite. Bill Turner has given you access to grade 1 plans. Tiffo Scoop. Que maravilha. Bom, finalmente, grade 5. Vamos lá acionar esses plasmas aqui. Esse aqui é o maior? Não, esse aqui não é o maior. Pera aí. 4A, maior. Então, bora lá. Isso aqui eu quero pôr um overcharged motherfucker 5, man. Se eu tiver, né? Ai, não tem. Puta, modify embedded firmware. Oh, my God. Então, é isso aí. Coloquei um de cada e assim vai ficar. Eu sei, minha filha. Eu sei. Obrigado, minha filhinha, querida. Bom, então é isso aí. Os plasmas trabalhados no que eu pude fazer. Rapid Fire. Fez em sequência. Tô de saco cheio desse engenheiro maluco aqui. Aliás, tô ficando de saco cheio de Elite Danger já. Já tá me dando nas... Pô, mano. Preciso jogar outro game. Então, bora lá. Agora eu vou visitar outro engenheiro. Até lá. Olha só. Depois de alguns verões. Vou finalmente conseguir liberar mais um engenheiro nesse jogo maluco. Chamado Elite Danger. E hoje finalmente liberarei... Ela. A Gigi. Gigi, 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 Gigi. Ai, caraca. Muito rápido. Aaaaaah! Será que vai... Aaaaaah! Ah, mas deu. Hoje eu vou conseguir liberar essa mulherzinha maluca chamada de D.Vetterman. Que possui a chave do conhecimento para fazer o Grade 5 dos Shootbusters. Yeah, baby. Shootbusters. I know you love it, Shootbusters. Então, finalmente... Liberarei essa moçoila. E aí, faltarão apenas... Dois engenheiros para serem totalmente liberados no jogo. Request docking. Estou chegando aqui na D.Vetterman. Opa, opa. Você pode proceder para o LANDING PAD 02. Nossa, achei que a nave ia bater com tudo ali. Deploy landing gear. Open camera. Ué. Como assim? Pousei perfeitamente. Ah. Se ferrar, meu. Então, vamos lá. Liberar essa molezinha. Olá, só faltam dois. Donate this motherfucker thing. Liberada de D.Vetterman. Olha a historinha dela. É dramática, hein? O pai de D.Vetterman morreu há muitas décadas. E o resultado foi por causa de um Shootbooster que funcionou mal. Desde lá, D.Vetter se dedicou sua vida para melhorar os Shootboosters e fazê-los mais seguros. Vai, caralho. E ela teve muito sucesso nos últimos anos e contatou um time de mecânicos para implementar os designs dela. Desenvolvendo uma relação com outros engenheiros e tal e coisa e tal. Opa. 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 Não tira a massa, tiozinha. Tiozinha. Aê, tiozinha. Dá mais coisa aí para nós, tiozinha. Opa, tiozinha. Gostei. E aí? E aí? Apply this motherfucker, tem. Show de bola. Gostei, Gigi. Agora o último aqui eu vou pôr o quê? Vamos ver, pera aí. Aqui está resistance, aqui né? Thermal. Bora, Thermal. Opa. Opa. Aê. Bonito, ro. Aê. Nossa. Nossa. Que ro legal, men. Meem! Meem! Só bônus, meem! Tá ótimo! Muito obrigado, dona... Show de bola! É isso aí, ó! Thermal Kinetic Resistance Augmented Acho que vai dar uma bela diferença para as minhas caçadas mortais em Elite Dangerous! Música Muito bem, muito bom! Mais dois engenheiros liberados nessa aventura de hoje de Elite Dangerous! E aqui vou me despedindo de você! Muito obrigado por assistir o vídeo! Mas é isso aí! Obrigado por assistir! Fiquem bem, fiquem com saúde, pratiquem esporte, respeitem sua família e sejam felizes! Até a próxima aventura de Elite Dangerous! Woohoo!